Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre todos os tipos de golas de camiseta então se você quer saber se acha que só existe gola careca ou gola V, você vai surpreender que existem vários tipos de golas de camiseta e nesse vídeo eu vou falar sobre todas elas, beleza? Então curte o vídeo e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, que isso me ajuda demais, beleza? Então bora lá! Primeiro tipo de gola que eu vou falar aqui é a mais básica, que é a gola... Caraca, a minha boca tá vermelhona! Enfim, antes que vocês me perguntem, eu sei que tem uma galera nova que chega aqui e vai perguntar o que eu faço pra boca ficar assim eu já vou deixar o vídeo aqui na descrição do vídeo e aqui em cima nos cards, aqui no caso, beleza? Vai lá dar uma olhada! E aí a primeira gola que eu vou falar aqui é a gola mais básica, mais conhecida, que é a gola redonda ou gola careca que é essa daqui que eu tô usando, tá vendo? Essa é a gola mais básica que tem, então essa é a gola redonda e a gola careca Segundo tipo de gola que eu vou falar aqui é a gola V Galera, tem um povo que tem aí um preconceito com a gola V, fala que a gola V não é legal, enfim, galera não tem nada disso, beleza? Todas as golas que eu vou falar aqui nesse vídeo, não tem nenhuma gola que seja cafona ou que esteja fora de tendência Não existe isso, beleza? É mais gosto pessoal E aí a gola V, ela é uma ótima opção pra quem tá acima do peso, pra quem é baixo e quer parecer um pouco mais alto Quem tem o pescoço, sabe? O pescoço curto ou trapézio alto Por quê? A gola V, ela dá uma alongada, então ela alonga o seu pescoço, ela chama atenção pro seu rosto E aí, se você, como eu falei, né? Pra quem é baixo, ela por alongar e chamar atenção pro rosto, ela dá a impressão de que você é um pouco mais alto E aí, né? Tanto é que eu tô com esse cordão, tá vendo? Esse cordão aqui, que ele é um cordão mais comprido E aí, esse cordão, ele faz, mesmo estando com uma camisa de gola careca, ele faz o efeito da camisa de gola V Porque esse V que ele faz aqui, ele ajuda a dar alongada, então todas as qualidades que a camisa de gola V tem Um cordão desse comprido, com pingente, com uma gola careca também tem Ah, só tem que ficar atento se a sua gola V não tá muito cavada E aí, vem aquela gola V aqui embaixo, igual um decote E aí, né? Eu sei que às vezes você vai lá, treina na academia, malhou pesado, tá com o peitoral sinistro Mas não é por causa disso que você vai cortar uma camisa gola V Ou vai comprar uma camisa que seja, sabe? Com essa gola V, sabe? Esse corte meio decote que não vai ficar tão legal, não fica tão elegante, beleza? Então, fica atento aí, né? No decorte aí da sua gola V pra não ser tão comprido Terceiro tipo de gola é a gola polo, que também é muito conhecida Ao ponto, né? Dela dar o nome à camisa E aí fica a camisa gola polo ou camisa polo Que são essas camisas que tem essa gola, né? Tem esse tecido aí, geralmente tem os botões ou não, nem sempre tem um botão Mas enfim, esse é um outro modelo de gola de camisa E aí, essa camisa, ela já é uma camisa puxando mais pro tradicional Eu já falei sobre os oito estilos masculinos E aí, essa gola... Eu vou deixar o vídeo aqui em cima e na descrição do vídeo E essa gola, ela dá esse ar mais, sabe? De tradicional Você pode estar usando uma camisa gola polo, sei lá, pra ir ao cinema Mas acaba que dá um ar um pouco, sabe? Um pouco mais tradicional De repente você tá num churrasco, um ambiente bem descontraído Mas uma camisa gola polo vai te deixar com um ar um pouco, sabe? Mais tradicional, de formal Mas enfim, não tem problema isso Se isso fizer parte do seu estilo Não tô dizendo que você não pode usar camisa gola polo pro churrasco, pro cinema Não é isso que eu tô dizendo Tô te falando a imagem que ela passa, beleza? Quarto tipo de gola é a gola Henley Galera, essa gola, ela valoriza demais o corpo masculino Porque, vamos lá, vamos por partes Ela tem os mesmos benefícios da gola V Que é aquela gola que faz o V aqui Só que, por ela ter esses botões, ela acaba ficando um pouco mais estilosa E aí, ela valoriza, né? Tanto os benefícios de parecer que você é mais alto Se você estiver acima do peso, ela te dá uma afinada Ela alonga o seu pescoço E por conta desse botão, e aí, vamos lá Geralmente, ela tem uns três botões Galera, é legal você usar com os dois botões, pelo menos, abertos A camisa Henley, ao meu ver, ela não fica tão interessante se você fecha ela toda Não fica tão legal O interessante é que você abra, pelo menos, os dois botões Na grande maioria, às vezes, tem umas que tem mais Mas, assim, a maioria tem pelo menos três botões Essa camisa não é tão comum aqui no Brasil Na verdade, não é que ela não seja comum Mas não é encontrada com facilidade, sabe? Às vezes, é meio difícil encontrar camisa Henley por aí Mas, cara, se você encontrar Tiver num corte legal Você veste pra você ver Porque, assim, às vezes a gente olha no cabide E acha que é uma camisa meio, sei lá, ultrapassada Meio pijama Já ouvi uma galera falando Ah, não, essa camisa parece pijama Galera, dá uma oportunidade Veste ela que você vai ver como que ela vai te dar uma valorizada, beleza? E fica a dica aí de deixar dois botões abertos Ah, e eu falei no vídeo de como parecer mais forte Acho que foram sete dicas pra parecer mais forte Vou deixar esse vídeo aqui na descrição do vídeo Que lá eu falo sobre a camisa Henley E aí eu falo um pouco mais dela lá Uma das dicas, né? Ela faz parte de uma dessas dicas Pra parecer que tem o corpo mais forte, sabe? Tá com o ombro mais largo Enfim, vai lá dar uma olhada no vídeo Que eu falei melhor lá Quinto tipo de gola é a gola canoa E aí vocês me pedem direto pra falar sobre a gola canoa aqui no canal Já pediram pra fazer o tutorial Então, tô eu aqui Hoje eu vou falar um pouco sobre a gola canoa É o seguinte A gola canoa nada mais é do que a gola careca Mas com uma abertura um pouco maior E aí, como você fazer uma gola canoa, galera Não tem muito mistério É só você tirar essa parte da gola careca Que ela já vai ficar canoa Você só tem que ficar alerta no sentido da abertura da gola canoa Não é interessante uma gola canoa, sabe? Muito abertona Que vem tipo aqui embaixo Vai lá quase no meio das costas Enfim Tem uma galera que às vezes acaba exagerando Então, fica atento aí na sua abertura da gola canoa Pra não ficar exagerado Lembrando que o menos é mais sempre, beleza? Então, nada daquela gola canoa gigantona Pegando quase aqui no meio do ombro A intenção não é essa Se você tá acima do peso E você tá de boa com isso Vai com a gola canoa mesmo Vai ser feliz aí Mas se você tá acima do peso E não curte E quer montar um look aí Que não sobressaia Ou não evidencie que você tá acima do peso A gola canoa não é uma boa opção pra você Porque a gola canoa acaba pegando, né? Acaba deixando aqui o trapézio em evidência O início do peitoral Então, pra quem tá acima do peso Só vai parecer que tá maior E aí, geralmente, né? De repente, às vezes, o ombro Quem é... A grande maioria das pessoas que estão acima do peso Acaba ficando com o ombro um pouco mais redondo Um pouco mais caído E aí, com isso, né? A gola canoa vai parecer ali Que você tá redondão em cima, beleza? Ao contrário de quem tá com o corpo definido E tal Corpo malhado Essa camiseta Essa gola canoa Já vai te valorizar bastante Porque vai mostrar o seu trapézio Vai mostrar o início do peitoral Então, pra quem tá aí Com o corpo definido Ela é uma boa opção Sexto tipo de gola É a gola alta Ou conhecida também como gola rolê Você achou que era só gola careca e gola... Vê? Tem gola pra caramba Então, vamos lá A gola alta ou a gola rolê É aquela que pega aqui, né? Sobe aqui no pescoço Geralmente, essas camisetas São de manga comprida Então, eu nunca vi uma camiseta de gola alta Que seja de manga curta Eu acho que nem deve ficar muito interessante, beleza? Então, é isso aí A grande maioria Pelo menos que eu conheço Camisa de gola alta ou rolê Tem a manga comprida E essa camisa Essa gola, no caso Dessa camiseta Passa uma imagem de... Passa uma imagem, sabe? De refinado Cara mais arrumado Dá um destaque ali pro rosto Porque, né? Como fecha aqui E também o seu rosto fica lá em evidência E essa camiseta E essa gola rolê Ou gola alta Ela é uma ótima opção Pra você usar com sobreposição, sabe? Sobreposição de casaco De jaqueta Fica bem irado Dá pra você montar Vários looks maneiros E aí, quando você coloca Uma gola alta Com uma jaqueta jeans Acaba que dá uma misturada Ali no estilo No refinado Um pouco com estilo urbano E fica um look bem maneiro Sétimo e último tipo de gola É a gola padre Ou a gola mandarim Ou a gola chinesa Ela é conhecida Dessas duas maneiras Mas ela é mais conhecida Como gola padre mesmo Que é Essa gola Que é como se fosse Essas camisas Camisas de colarinho Só que não tem Aquela aba que dobra Então ela só vem Até aqui em cima E essa camisa Ela é uma ótima opção Pra você usar Em casamentos na praia Ela fica no estilo bem legal Se ela for, sabe? De linho Fica bem interessante E essa camisa Quando ela é de manga comprida Ela acaba ficando ali No meio do informal Com o social, sabe? Você não quer estar formal Mas você também Não quer estar tão casual Eu falei formal? Isso Enfim Eu acho que eu me embolei aqui Mas o que eu tô querendo dizer Que ela é entre O formal E o informal Isso Ela é entre o formal E o informal Ou entre o formal E o casual Ih, que zona Ela é entre o formal E o casual, beleza? E aí é o seguinte Geralmente Geralmente Ela, no caso Essas que estão Entre o formal E o casual Elas são de manga comprida Beleza? E aí ela tem aqueles botões aqui E você pode usar ela Tanto a botuadona Até em cima Como você pode deixar Uns dois Ou agora, né? Que é tendência Nesse ano Tá vendo como tendência Você deixar o terceiro botão aberto Mas aí, galera Esse terceiro botão aberto Fica muito esperto aí No ambiente que você tá Na situação Porque senão Você vai passar uma imagem Sabe? De que tá Se querendo ali Tá se achando Então tem que ser Um ambiente Bem informal Ou você está Num ambiente que Mesmo que tenha sido Um ambiente formal Mas que já esteja Num estágio bem informal Exemplo Um casamento E aí tá já no final da festa Lá na praia Tá muito calor Beleza Você deixar três botões abertos Mas lá pro final Tipo Todo mundo indo embora Beleza? Tem que ficar esperto aí Pra não passar uma imagem Sabe? De malandro Desleixado E é isso, cara Essa gola Eu curto demais Essa gola padre Ela valoriza bastante Quem tem o rosto redondo Então Ela é uma boa opção também Pra você que tem o rosto Bem redondo A gola padre Vai te dar uma valorizada legal Beleza? Cara Esse foi o vídeo Acho que eu falei ao todo Que foram sete tipos de gola De golas Sete tipos de golas De camiseta Então eu espero ter te ajudado aí Se você ainda não curtiu o vídeo Curte o vídeo Se inscreve no canal Como já falei Isso me ajuda demais E a gente se vê aqui No próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau